A Fundação de Esportes de Londrina abriu uma sindicância para apurar se houve alguma falha no processo de compra e instalação do PIS do Ginásio do Boringão. A empresa que realizou o serviço não teria apresentado um documento exigido. Agora, o material que apresentou deformidades será retirado e guardado até o final da ação judicial entre a FEL e também a fornecedora. A Fundação de Esportes de Londrina quer se certificar de que o município cumpriu todos os critérios técnicos para a contratação do PIS do Ginásio de Esportes Moringão, que custou R$ 1,2 milhão e apresentou deformidades. Uma das exigências é de que o material deveria ser certificado pela Confederação Brasileira de Basquete. Mas a empresa Exlan, fornecedora do material, não teria apresentado o documento. A Corregedoria do Município instaurou uma sindicância para apurar se houve falhas no processo. A gente segue todos os protocolos, todas as etapas de licitação, né? Então, como foi avaliado para ter esse piso ou não, o recebimento. Então, está sendo feita essa avaliação para apurar tudo isso aí. A empresa PQL de Foz do Iguaçu, primeira colocada no novo certame para a substituição do piso, perdeu o prazo para apresentar o certificado exigido e está fora do processo. Ela tinha oferecido o material pelo valor de R$ 599.900. O preço máximo era de R$ 890.673. A possibilidade agora está com a empresa Soccer Glass de São Paulo, que ficou em segundo lugar e que ofereceu o serviço por R$ 720 mil. Ela tem 24 horas para apresentar a documentação necessária. O piso que hoje está instalado no ginásio de esportes Moringão e que apresentou deformidades vai ser retirado e guardado até o fim da ação judicial entre a Fundação de Esportes de Londrina e a empresa fornecedora. A justiça já solicitou um laudo pericial para apontar de quem é a responsabilidade do problema. Se a gente for analisar, é um piso bom, é um piso legal, mas no meu ponto de vista, ele não foi pelo que a gente está ouvindo aí, não foi tratado. Por que o piso começou a deformar? Já disse aqui algumas vezes e confirmo isso. Nós não molhamos, nós não jogamos água. Como é que um piso não consegue absorver nem a umidade de repente natural?